Ora, seja bem-vindo para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje eu trago, talvez, uma das obras mais importantes escritas dentro da área da ciência política, hoje vamos falar da política, e um livro, um autêntico manual de defesa da direita, aquilo que eu chamo a direita conservadora. Portanto, estou a falar de um autêntico manual, talvez um dos melhores manuais escritos como defesa dos valores morais da direita conservadora. Estou a falar do professor Gabriel Mita Ribeiro e estou a falar da sua obra, imprescindível, uma das obras mais importantes escritas em Portugal sobre, portanto, uma defesa dos valores morais da direita. O livro tem como título Um século de escombros, pensar o futuro com os valores morais da direita. Pensar o futuro com os valores morais da direita. Um livro importantíssimo, como eu disse, escrito em 2019, portanto, o livro já tem dois anos, e é, de facto, uma obra fantástica dentro do pensamento de Gabriel Mita Ribeiro, que, como sabemos, é um professor ligado ao Partido Chega, e um professor, portanto, que, portanto, licenciou-se em História e doutorou-se em Estudos Africanos, docente e investigador, tendo publicado já uma série de obras, ensaios, artigos da opinião na empresa. Portanto, é um especialista na análise dos impactos, portanto, dos fenómenos políticos no pensamento cotidiano. Portanto, dentro da área da sociologia, digamos assim, e dentro da área da ciência política, este autor, e de História também, este autor faz aqui um livro imprescindível, um livro muito bom, devo de dizer que tive imenso prazer em ler este livro, apontei aqui passagens importantíssimas, e devo de dizer que em Portugal não foi escrito, até agora, praticamente nada parecido com este livro. E, mais uma vez, lamento, lamento, nossas livrarias, nossas editoras, em haver tão pouco, mesmo tão pouco, obras editadas como, portanto, como uma verdadeira defesa, uma verdadeira visão do que é, de facto, a direita conservadora. A verdadeira direita, a direita conservadora, e dou os meus parabéns para este professor, Gabriel Mitar Ribeiro, os parabéns em ter escrito esta obra. Dito isto, vamos agora ao livro. Bom, o livro tem, portanto, seis capítulos. Portanto, seis capítulos, não é? Tem uma introdução, portanto, o livro tem uma introdução, e tem cerca de 300 páginas, mais ou menos, não é? O livro é bastante completo, devo dizer, e aborda aqui questões muito importantes. Questões muito importantes que nós agora vamos ver. Desde o compromisso moral e a autorresponsabilidade, que vamos já ver, da direita, aborda o terrorismo moral da esquerda, aborda, no terceiro capítulo, destruição moral da colonização, miséria moral da descolonização, no capítulo 4, as migrações, portanto, um capítulo sobre as migrações, no capítulo 5, a sala de aula, e, de facto, o assassino moral e intelectual, por parte da esquerda, e depois as universidades. Portanto, no último capítulo, acaba com as universidades. E eu quero aqui, desde já, fazer uma análise rapidamente sobre o livro e sobre algumas passagens importantíssimas que eu achei. E podemos ler, portanto, na página número 12, temos a chave deste livro. Portanto, a natureza moral e social da autorresponsabilidade. Portanto, a passagem, muito rapidamente, nos diz o seguinte. Portanto, é na natureza moral e social que orienta o percurso onde reside a chave explicativa da prosperidade ou falta dela no presente e no futuro. Portanto, é, de facto, na natureza moral e social que reside o verdadeiro segredo da prosperidade dos povos. Portanto, isso é importantíssimo na análise que fez este autor, porque é aqui que reside praticamente a chave do livro inteiro. E nós podemos ler, na página 14, outra passagem que nos vai falar sobre a vitimização coletiva. Portanto, a externalização da culpa remetida para fora do sujeito para os outros. E nós vamos ver o que é que isso quer dizer. Eu vou ler rapidamente a passagem. Portanto, o ideal da vitimização coletiva, a externalização da culpa, a culpa remetida para fora do sujeito para os outros, o que faz com que os indivíduos e coletivos considerem legítimo e exigir aos outros aquilo que não exigem a si mesmo. Bom, isto aqui, só aqui, só aqui na página 14, está resumindo praticamente o problema todo entre a tensão da esquerda pela direita. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Dentro da política, a visão ou a cosmovisão da esquerda muitas vezes remete a culpa de todas as coisas sempre por fora do próprio indivíduo para sempre para os outros. Portanto, é por isso que nós hoje e com a deriva desta ultra-esquerda, que eu irei fazer um vídeo a falar sobre isso brevemente, de facto, podemos ver estes fenómenos muito, muito, portanto, bastante salientes na questão da externalização, sempre a externalização da culpa. Ou seja, nunca a culpa passa dentro do ser humano mas sempre é sempre uma culpa externa, uma culpa coletiva, uma culpa que tem a ver sempre com questões principalmente questões materiais, não é? Nós sabemos que isto vem desde o marxismo e também sempre questões que nunca dizem respeito às questões morais. Portanto, continuando, o autor faz aqui uma análise muito interessante sobre o pensamento individual versus pensamento coletivo. E o autor, portanto, que faz aqui uma análise muito interessante, uma análise sociológica e também podemos dizer uma análise dentro da psicologia em que nos vai falar da árvore e da floresta. E hoje passa assim um pouco a explicar esta analogia que o autor nos está a mostrar. Portanto, o autor nos explica que a árvore normalmente, o pensamento dos grandes autores, o pensamento individual, aquilo que os grandes autores, os grandes filósofos pensaram e depois temos a floresta que são o pensamento coletivo do sexo comum que nós encontramos na rua, o pensamento das pessoas e que tem que haver portanto um equilíbrio entre a árvore e a floresta. Ou seja, um indivíduo que só vai ver a árvore não vai compreender bem as coisas, isso acontece a uma certa direita dentro da história das ideias e aqueles que só vêem a floresta, o campo coletivo, portanto, o sexo comum, que isto acontece à esquerda muitas vezes que só consegue ver a floresta e aqui pegando num grande autor Sérgio Moscovi numa das suas obras sobre os fenómenos de representações sociais na página 29 o autor aqui nos fala de facto deste equilíbrio entre conseguirmos ver a árvore e ao mesmo tempo a floresta e conseguirmos fazer uma análise bastante mais ampliada bastante mais profunda sobre as questões que aqui o autor nos fala muito interessante na página 29 perseguindo temos portanto a condição material da sociedade como o autor nos diz não determina a prosperidade social portanto uma das grandes questões do século XXI tem muito a ver com a visão marxista de que a condição material seria a condição primária para entender portanto a história das sociedades e aqui o autor nos fala claramente que não é a condição dos indivíduos do interior para o exterior e não o contrário na página 31 muito interessante esta análise também depois temos alguns autores que o autor cita autores bastante interessantes Marx Weber Fernão Brodell o historiador na parte da história depois a análise na psicologia de Freud e de Jung na psicologia depois temos na sociologia e nas apresentações sociais muito interessante Sérgio Moscovici portanto muito interessante também e depois mais uma vez Max Weber e Freud na página 84 natureza moral e social também uma análise muito interessante depois temos na página 41 portanto prosseguindo sempre na análise do livro temos uma interessante comparação entre a tradição moral e a tradição revolucionária e aqui o autor fala muitas vezes nesta tensão ao longo de todo o livro o autor vai nos falar da tradição moral e versus a tradição revolucionária portanto a tradição revolucionária que tem a sua origem em 1917 com a revolução russa que deu origem à União Soviética que é aquela tradição marxista que depois dará origem ao marxismo cultural e depois temos atenção com a tradição muito mais antiga a tradição moral do ocidente que é derivada da tradição judaico-cristana que depois se aperfeiçoou e se representou numa análise psicológica de Freud de autorresponsabilidade e o autor nos fala aqui de uma tensão entre estas duas grandes tradições portanto a tradição moral e a tradição revolucionária que eu acho muito interessante digo-lhe já talvez não conheça autores que tenham feito um trabalho tão interessante talvez talvez noutra perspectiva uma perspectiva mais liberal e também mais de esquerda mas uma esquerda centrista liberal temos o professor João Carlos Pada pela qual eu também tenho muito apreço que é o diretor dos Centros de Estudos Políticos da Universidade Católica que também faz algumas análises interessantes também falando muito da tradição anglo-americana a tradição ocidental também opondo-se sempre a esta tradição marxista de esquerda de 1917 mas eu aqui tenho uma pequenina crítica se é que eu tenho que dizer porque não tenho quase nada praticamente a dizer deste livro este livro é um livro fantástico mas no final eu falarei sobre isso desta pequena crítica depois temos na página 51 muito interessante também o autor nos diz que em 2017 na eleição de Donald Trump praticamente por faz 100 anos partindo do ponto de 1917 da revolução russa e é interessante ver uma reação da revolução russa de 1917 a 2017 com a eleição de Donald Trump como é que há 100 anos depois uma oposição tão grande a esta tradição marxista cultural muito interessante também esta parte fiz questão de salientar continuando na página 62 o autor nos fala do reforço do marxismo depois da queda do Moro de Borlín eu aqui quero salientar esta parte que Gabriel Muita Ribeiro nos fala que quando cria o Moro de Berlín de facto muita gente pensou que o comunismo tinha morrido que o marxismo tinha acabado mas antes pelo contrário na inteligência principalmente ocidental foi exatamente o contrário que aconteceu na inteligência ocidental subiu o marxismo cultural que deu origem hoje a tudo aquilo que nós temos nos Estados Unidos também a interseccionalidade e todas essas grandes derivas da ultra-esquerda que nós temos hoje o hoquismo e tudo isso portanto teria havido uma evolução do marxismo cultural principalmente da escola de Frankfurt até chegar à ultra-esquerda como nós teremos oportunidade aqui no meu canal de fazer uma análise e de facto isto é real portanto a queda do Moro de Berlín antes pelo contrário não acabou com o marxismo cultural antes pelo contrário reforçou o marxismo na intelectualidade ocidental na página 64 vemos portanto o autor também nos fala sobre o terrorismo jornalístico completamente anti-direita e é o que acontece hoje nas nossas televisões e também na imprensa nas revistas nos jornais temos de facto um autêntico terrorismo contra a direita se é assim que podemos falar um terrorismo jornalístico na página 93 vemos portanto as acusações de culpa sempre culpa traumática pela esquerda perante os povos ocidentais o autor aqui nos faz uma análise muito interessante também sobre essas questões nos faz a comparação na página 105 da disputa moral das sociedades chamadas edipianas contra as sociedades soviéticas não é aquilo que eu ainda um bocado falei a tradição soviética e a tradição de fraude que também terei uma palavra a dizer na crítica no final do vídeo depois temos portanto na página 108 a valorização dos indivíduos e não dos coetivos muito importante portanto o autor até dá um exemplo por exemplo um indivíduo que seja estrangeiro um indivíduo de cor muitas vezes é valorizado por justamente ser de cor quando sobe digamos assim quando se subir a sua carreira portanto a sua carreira profissional não é nesse caso os seus estudos académicos e aqui o autor nos diz que não a valorização deve recair no indivíduo e não na sua pertença étnica e eu acho isso muito interessante e é exatamente o contrário aquilo que a esquerda faz muitas vezes valoriza a etnicidade da pessoa e não a capacidade individual da pessoa todas as pessoas devem ser iguais todas as pessoas partem do mesmo princípio e devem ter as mesmas oportunidades eu acho isso um ponto muito interessante na página 108 depois na página 115 vamos ler aqui o equilíbrio que eu achei muito interessante entre a tradição e a modernidade portanto na página 115 portanto podemos ler esta pequena passagem eu só posso ler uma, duas ou máximo três passagens e diz assim a passagem a patologia social da ruptura com o passado coletivo constitui a fonte-chave dos problemas da parte significativa do mundo atual constituída pelas sociedades saídas da independência ou dos movimentos revolucionários da esquerda como definiram Gabriel Almond e Sidney Verba cultura cívica ou civismo significa capacidade dos povos aqui é que é importante portanto significa capacidade dos povos através dos seus sistemas políticos de estabelecerem compromissos equilibrados entre tradição e modernidade em que a última não rompe com a primeira eu aqui devo dizer tiro o chapéu a este autor para fazer assim esta análise porque deve haver de facto um equilíbrio muito grande entre a tradição e aquilo que é a modernidade não é aquilo que é portanto tudo o que é moderno com tudo o que é tradicional e se houver um equilíbrio as sociedades avançam avançam de forma equilibradas quando há uma tensão uma ruptura ou uma disrutura entre essas duas tendências entre a tendência das tradições e a tendência do modernismo depois temos aquilo que é a chamada tábua rasa que vamos agora ver aqui para a frente e dá-se uma ruptura completa e é aqui que aparecem as grandes tensões e é precisamente isto que o autor depois nos fala mais para a frente quando nós vemos portanto na página 125 o autor ainda faz uma crítica e censura sobre uma coisa que está a acontecer muito ou seja na parte da censura e da crítica sempre sempre do mesmo lado e aqui o autor na página portanto na página 125 nos fala sobre que ao haver uma crítica na sociedade não é uma crítica ela deve ser feita sempre sempre em equilíbrio ou seja sempre nos dois lados e nunca só de um lado e hoje vemos isso na comunicação social que tende sempre para um lado e isto é um bocado complicado não é compreender isto mas de facto eu acho que há aqui um problema grande na nossa sociedade não é em que uma democracia para ser saudável equilibrada e para que possa dar vozes a todos deve sempre dar vozes a todas as partes e nunca só crítica a uma parte só não é e censura também a uma parte só e hoje não é isso que acontece nas sociedades depois na página 137 uma análise muito interessante o autor nos fala do discurso o fictício da esquerda contra o real da vida africana muitas vezes o real da própria vida africana e aqui temos que tirar o chapéu porque este doutor Gabriel Mitá Ribeiro de facto é um especialista nisso e tem toda a autoridade moral para falar disso porque ele é da ascendência africana como sabemos e então conhece muito bem o terreno africano e aí é uma análise muito interessante deste autor e até quase que posso dizer uma chapada para essa esquerda progressista porque o autor sabe do que está a falar porque é originário desses meios não é depois na página 187 vamos ler uma pequena passagem que eu também achei muito interessante portanto na página 187 e podemos ler falando portanto da da chamada tábua rasa da esquerda e o autor nos fala o facto é que o narcisismo da esquerda sempre foi propenso a fazer tábua rasa dos pressupostos históricos das sociedades e da natureza humana e por causa dessa sua ignorância tornou-se exímio em instigar hecatombas civilizacionais ou seja partindo da tábua rasa que é fazer tábua rasa do passado de todas as tradições de toda a autorresponsabilidade moral que o autor aqui nos fala muito sobre isso muitas vezes criamos uma sociedade completamente zombificada a mercê de qualquer poder totalitário e aqui acho muito interessante portanto na página 187 essa passagem também do autor depois temos portanto mais uma passagem interessantíssimos sobre portanto na parte da educação que os intelectuais da esquerda muitas vezes investem contra a própria civilização ocidental e isto é uma prova nós temos visto isso na página 206 sempre na parte portanto da análise sobre o sistema educativo e dos currículos aqui podemos ver as opções curriculares da esquerda na página 128 depois uma passagem muito interessante sobre a sala de aula e aqui o autor mais uma vez Gabriel Mitar Ribeiro é a pessoa melhor colocada para nos falar disso porque é professor está no terreno e conhece bem a realidade portanto na página 213 muito interessante 230 desculpa a importância da sala de aula depois temos também pequenos exemplos na página 234 sobre os programas da ONU ausência completa de autorresponsabilidade individual depois na página 237 o modelo da escola resgatado pelas esquerdas portanto o modelo curricular da escola na página 253 o ideal do ensino da esquerda currículos de culpa e vitimização o autor nos fala bastante disso da culpa e da vitimização há um livro muito interessante de Alexandre Delval que eu já fiz o vídeo no meu canal podem ver que é portanto o livro é a culpa ocidental justamente não é aliás até saiu uma versão em português que é o complexo ocidental portanto eu posso mostrar também que nos fala muito tem aqui a lexão da Delval o complexo ocidental que nos fala muito dessa vitimização e desse complexo que as sociedades ocidentais estão a viver no seu próprio interior e isto está a corroer portanto os alicerces da própria civilização ocidental portanto continuando portanto na página 260 portanto a escola contra a própria autoridade e ordem portanto a autoridade e ordem é o mais importante dentro de uma sala de aulas não havendo isso portanto cai o perigo de ruir tudo não é ruir todo o aprendizado na página 268 temos uma pequena passagem de marxismo cultural na página 284 o debate racial da esquerda levado para a praça pública é outra análise que eu já tenho feito aqui também no meu canal não é por exemplo nos anos 60 70 80 não existia esse problema desta forma e hoje em dia existe muito esse problema as questões raciais completamente levadas para a praça pública não é o que é que isto cria isto vai portanto vai criar tensões não é que não existiam antes e por causa dessa situação vai existir essas tensões não é que poderiam não existir depois temos portanto na última página achei muito interessante na última página e eu vou ler uma citação uma citação de Inés de Sousa um autor americano muito conhecido que fala muito sobre essas questões também e que nos fala sobre algo muito interessante eu vou ler como explicou de Inés de Sousa a civilização cinetal foi a única onde existiu uma cruzada moral contra a escravatura portanto contra a escravatura de facto o ocidente foi a única civilização de verdade que lutou contra a escravatura a única que se preocupou com questões raciais porque as outras civilizações não se preocupam com isso e se de facto há uma civilização que apregou sempre o bem sempre a justiça foi de facto ao contrário de tudo aquilo que a esquerda nos diz que tudo aquilo que a comunicação social nos diz antes pelo contrário foi a civilização ocidental que acabou com a escravatura que aboliu a pena de morte aboliu as questões raciais foi sempre a civilização ocidental nunca foram as outras civilizações como a civilização as civilizações asiáticas e as civilizações do Médio Oriente e da África portanto nós temos que pensar seriamente e eu penso que faz muita falta estas leituras portanto isto é um autêntico manual de defesa portanto dos valores morais da direita sobretudo a autorresponsabilidade eu agora vou aqui rapidamente fazer o vídeo já vai longo fazer apenas uma pequena crítica uma crítica construtiva porque de facto este autor é de tirar o chapéu Gabriel Mitar Ribeiro talvez um dos melhores autores portugueses dentro da história das ideias e eu sou um estudante nato da história das ideias e eu sei o que é que estou a dizer não é? mas quero fazer apenas aqui um pequeno reparo eu penso que quando o autor nos fala dessa grande tensão entre a tradição moral e a tradição revolucionária a tradição revolucionária de 1917 versus a tradição moral principalmente nos estudos da psicologia de Freud que eu não discordo que eu acho muito interessante eu não discordo mas eu penso que a grande viragem o grande ponto se dá muito antes na questão aqui falando da tradição revolucionária de 1917 penso que a tensão se dá muito antes até do próprio marxismo da Karl Marx quando ele escreve os livros o Capital e o Manifesto Comunista penso que seja antes e dá-se no século XVIII no início do século XVIII até antes da Revolução Francesa em 1789 quando começam as primeiras ideias filosóficas dos filósofos das luzes onde começa a primeira visão progressista de facto com a ruptura completa do passado das sociedades monárquicas e do antigo regime digamos assim e é aqui que para mim se dá atenção principal então eu penso que podemos falar numa tradição de 1789 versus a análise muito bem feita de Freud sobre a autorresponsabilidade moral que também ela tem os seus alicerces muitos séculos antes na grande tradição chamada judaico-cristã que muitas vezes até é um erro de dizermos judaico-cristã e vou passar a explicar porquê porque deveríamos dizer hebraico-cristã e porquê porque é a primeira parte hebraica que nós podemos dizer do Antigo Testamento com a junção do Novo Testamento que é a parte cristã e isso essa grande tradição dos valores das leis e dos valores de autorresponsabilidade que já vinham dos povos hebraicos junto com a grande tradição espiritual e moral cristã que forma esta tensão com digamos assim aquilo que o autor aqui fala a tensão revolucionária de 1917 que pode ter as suas raízes nas luces digamos assim mas sem ser isso de facto o livro é notável notável mesmo tenho que tirar o chapéu é uma análise muito interessante talvez também possa faltar no livro um pequeno capítulo final sobre a imprensa e a comunicação social eu acho que o autor podia ter feito um não está mas podia ter feito um capítulo muito interessante sobre isso sobre porquê que a nossa imprensa e a nossa comunicação social não é principalmente nesta segunda parte do século XX e princípio do século XXI porquê que a nossa imprensa é completamente progressista com uma visão antidireita porque acaba por ser isso ao fim e ao cabo nós vemos todos os dias o que se passa nas televisões e nos jornais e nas revistas praticamente não temos defesa nenhuma da chamada direita conservadora que eu chamo direita conservadora não é quem chama direita radical também há outras direitas direita securitária não interessa outras direitas eu creio que falta de facto um canal televisivo um canal de televisão nós temos as redes sociais sim senhor já há muita gente a fazer bom trabalho em Portugal estou a falar de Portugal não é muita gente não há muita gente mas já há algumas pessoas a fazer algum bom trabalho mas penso que falta um canal televisivo que não seja um canal só na televisão um canal mesmo oficial de televisão eu sei que isto é praticamente impossível não é porque os poderes os poderes que dominam não vão não deixariam de certeza que isto acontecesse mas falta mesmo um canal televisivo com os valores da direita valores conservadores valores tradicionais que possam defender de facto valores de autorresponsabilidade moral não é porque é isto afim e ao cabo a grande ideia a grande ideia central do livro de facto é o valor da autorresponsabilidade individual de cada indivíduo para formar as nossas sociedades não é como eu disse que está portanto logo na página na página inicial do livro logo na página 12 não é portanto a natureza moral social da autorresponsabilidade penso que este livro é muito bem conseguido parabéns ao autor vale a pena está à venda encontra-se nas livrarias é um livro imprescindível para qualquer pessoa que defenda valores conservadores valores da direita deve ter este livro e deve ler e analisar estudar meditar neste livro parabéns ao seu autor professor Mita Ribeiro Gabriel Mita Ribeiro espero que nos brinde ainda com mais livros no futuro para que possamos termos portanto as nossas defesas porque isto são autênticos anticorpos contra este progressismo de esquerda que cada vez mais se está a extremar não é numa numa ultra extrema esquerda que cada vez mais está a tentar destruir os valores da nossa civilização cindetal espero que tenham gostado deste vídeo e um abraço e até uma próxima tchau 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 Obrigado.